Buenas! Vamos a mais um Corre Junto e hoje eu vou conversar com Fernanda Marques. Ela é ASICS Frontrunner Brasil, o time global de corredores amadores da marca e ela tem uma história de vida cheia de superação. Aos 9 anos de idade, ela tirou um tumor da cabeça e aos 25 anos venceu um câncer. Ela usou a mesma estratégia aprendida em provas esportivas na batalha contra o câncer. Quer saber mais da história da Fernanda? Vem comigo, porque aqui o papo é em movimento. E eu estou aqui hoje no Serete, na zona leste de São Paulo. Primeira vez que eu venho aqui, é o lugar preferido de treinos da Fernanda. Tudo bem, Fê? Prazer! Tudo bem, Marques. Bem-vinda! Igualmente aqui no Serete. Né? Vamos nessa então, vamos conversar em movimento. Com certeza. Correndo, beleza? Bora lá. Vamos nessa então. Vou marcar? Ah, eu vou marcar, porque eu tenho uns 30 minutinhos aí pra correr hoje, leve. O esporte sempre fez parte da sua vida. Qual é a sua primeira lembrança correndo? Olha, mãe, a minha primeira lembrança é aqui no Serete. Eu vinha, dava uma volta, no dia seguinte dava as duas e esse era o meu desafio. Cada dia ia aumentando a distância. Talvez até por isso que eu curto a tanto longa distância. E com relação à prova, é a minha primeira memória, a minha tia me levando lá na USP. Fazer uma prova em 5K, eu senti aquela vibe, energia, a galera correndo, atrás andando, cada uma nossa aspiração. A partir dali, nunca mais parei. E quando você começou a levar a corrida como um estilo de vida? Olha, eu lembro que eu tava no fim do fundamental, meus 13, 14 anos. Mas já faz um tempinho. Agora você vai se desafiar nos 42 quilômetros. Vamos juntas. Essa é a primeira maratona, vamos juntas. Eu queria que você contasse como foi receber essa notícia pra correr uma maratona em Paris. Olha, foi uma grande surpresa. Eu confesso que eu não esperava correr 42 quilômetros na vida, que só agora. Então, foi muito bom, assim, fiquei super empolgada com o desafio. Qual é a sua meta pra essa prova? A meta é completar, completar os 42 quilômetros curtindo cada quilômetro com um sorriso de ponta-feira. O sorriso interno vai existir. Isso aí, a motivação. Fê, como a corrida te ajudou na batalha contra o pão? A corrida foi meio norte. Hoje, eu, no momento do diagnóstico, a minha médica falou assim, ó, você não pode correr hoje, mas ano que vem você tá na São Silvestre. E aí, eu peguei aquela meta pra mim e o tempo inteiro focada em ficar bem. Ficar bem pra aquela prova, pra eu continuar a viver fazendo o que eu gosto, porque é correr. E tem um ponto muito interessante e super inspirador na história da Fernanda, que, mesmo nos períodos que ela ficou internada, ela não deixou de se movimentar. Então, Fê, eu queria que você comentasse qual foi o papel da disciplina nesse processo. A disciplina, ela é um valor que a gente adquire muito com o esporte. E, sem dúvida, seja pra um tratamento quimioterápico ou qualquer outro desafio na vida, eu acho que ela é o que mantém a gente com foco. E, durante o tratamento, foi bem isso. Eu não parei de me movimentar. Tinha minhas limitações. Fiquei muito tempo internada e o que eu tinha era 45 metros de um corredor. E eu ficava o tempo inteiro ali, caminhando, claro. Tinha dias e dias. Eu podia não estar tão bem. O tratamento de câncer era muito pesado. Mas, a disciplina me fez ter isso. Não desistir e ir atrás de ficar bem. E seja em movimento, seja em alimentação. Tudo isso que engloba o vou ficar bem depois. Qual o maior ensinamento que a corrida te trouxe? Disciplina. A gente falou tanto disso. E é o que eu carrego de mais importante. Que a corrida me ensinou a ter foco. Qual frase, palavra ou pensamento que você vai levar pra essa maratona? Acredite. Essa é a minha palavra. Se eu não acreditar, não adianta o universo acreditar e eu não. Valeu a parceria, Fê. Pra finalizar, qual o seu sentimento de participado, Ex-Sumi Club, com mais cinco mulheres que juntas estão se preparando pra correr a maratona de Paris. Alegria. Tô muito feliz de estar ao lado dessas mulheres inspiradoras. Cada uma com a sua trajetória. Cada uma com o seu desafio. Vamos somar. Nos dar as mãos. E cruzar aquela linha de chegada. Ai, que delícia. Que maravilha. Vai ser maior astral mesmo. Mais alguma coisa a dizer? Fica à vontade. A câmera é tua. Só agradecer. Fazer um convite pra todo mundo. Que cada um encontre a sua motivação. A sua atividade física. Porque mover ilumina. Perfeito. Valeu, galera. É isso. Mover ilumina. Tchau. 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 Tchau.